O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã, no quilômetro 87 da MGT 383. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista deste caminhão teria perdido o controle nesta curva, vindo a tombar. William Braga Marques, de 27 anos, natural de Congonhas, ficou preso entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos. Segundo informações levantadas aqui no local, ele, ao efetuar uma curva, perdeu o controle direcional do veículo, tombando as margens direita da pista e a carga vindo a espalhar também as margens direita da pista. Foi neste trecho em que o motorista do caminhão acabou perdendo o controle. A gente observa algumas marcas na pista e aqui no acostamento é possível perceber toda a carga que estava sendo transportada de carvão mineral. E a poucos metros aqui do trecho, a gente já observa ali o caminhão e o motorista acabou ficando preso entre as ferragens, porque de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ele estaria sem cinto. Durante a nossa chegada aqui, a gente constatou que ele não fazia o uso do cinto de segurança. De acordo com o cabo Marcos, o uso do cinto de segurança poderia ter amenizado as consequências do acidente. Provavelmente, se ele estivesse fazendo uso do cinto de segurança, ele ainda poderia ter sido retirado com vida e levado a um pronto-socorro de imediato, onde até então poderia ter salvo a vida dele. Ele foi arremessado para o outro lado do veículo, o lado do passageiro, e teve até o corpo preso nas ferragens, devido ao não uso do cinto de segurança. A Polícia Rodoviária Estadual dá algumas dicas para evitar acidentes como esse. Os caminhoneiros, quando forem pegar a rodovia, ou transitar pela rodovia, antes, eles parem, descansem, vêm com segurança, entram na curva devagar, devido neblina. Então, todo cuidado em curvas, a gente sempre peça que o pessoal respeite a sinalização, andem com velocidade de segurança, para evitar esse tipo de situação, como foi aqui nessa curva, onde ele veio a perder o controle direcional. Obrigado. Obrigado.